Música Gente, a gente acabou de sair do BJ's e o Thomas tá comendo Cheguei o Thomas comendo donut aqui É que o Uber tá demorando Venha pra cá Alice Olha lá tá a Elisa E a gente tá esperando, tá um frio danado lá fora Por isso que a gente tá esperando aqui dentro Ali o Paulo Gente, eu não Eu não quis Deixa eu virar a câmera, será? Deixa eu virar Pera aí Pronto Olha lá Ela tá fazendo coração Gente, eu não quis mostrar a gente comprando Porque o BJ's ele tem um esquema de cupom, sabe? E você recebe um bolo de cupom E você tem que ficar olhando o cupom e fazendo a compra ao mesmo tempo E daí eu falei, não, eu vou me estressar Então eu não gravei a gente fazendo a compra Mas eu vou gravar, tá? Uma hora eu gravo E agora a gente tá esperando o Uber E o Paulo resolveu esperar lá fora E as meninas estão correndo aqui Gente, acho que é 5 da... não, 6 da tarde 5 e meia E ela tá escura, parece 10 da noite É enorme É enorme Né, Thomas? Thomas, você já comeu o teu donut inteiro? Não Comeu, né? Não Gente, o Leon é vestuoso Não É sério? Não vai postar isso agora, né? Eu vou te obrigar a não postar Claro Eu vou poder entrar no seu próprio celular Aham É fácil Venha, parem de correr E, gente, nosso Uber tá... o Uber se perdeu Acho que o Paulo chamou Ótimo E aí, você tem que as meninas? Além do Uber já demorar 14 minutos, né? Você vê que eu acho que já tá chegando Então tá, gente Quando eu chegar em casa Eu mostro pra vocês a compra A compra foi de 270 dólares É bastante É... mas vocês vão ver que a gente comprou bastante coisa também Então, foi uma compra meio que do mês, assim Principalmente carne A gente comprou pra bastante tempo Então, é... meio que valeu a pena Comprei... coisa de laundry também Que é... como é que chama? É... esse líquido de pôr na máquina, né? Pra fazer laundry Como é que é? Lavar roupa? Enfim Então, comprei enorme, assim, 6 litros Então, gente, e aqui é tudo bulk, viu? No BJ's, você compra tudo de bulk Quer dizer que compra... Em atacado Então, vocês vão ver que os pacotes é tudo gigantão Ah, 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 ah Não, cacaca Cacaca, não mexe A Alice tem uma mania de mexer em cacaca Então tá, gente É... quando eu chegar em casa eu... Liga a câmera de novo, tá? Beijo É... já chegou no Uber Thanks God Olha lá, olha lá, Alice Alice Ih, eu não vou tirar foto também Olha lá, dá oi Fala oi Eu não vou tirar foto também Vai Mas senta lá atrás Senta lá Olha lá, aí o Thomas chegou lá A gente tem que chamar o Uber XL Porque... O motivo é obvio Enfim, vamos pra casa agora Tá, você tem que sentar Não, mas você tem que sentar Senão o moço vai ficar bravo Agora não dá Vai sentar lá, vai Senta, senão o moço vai ficar bravo Ah, cara, o moço já tá ficando bravo Ah, e fecha automático? E fecha automático? Sim Ok, obrigado Fecha automático a cabeça ali O que? Deixa a cabeça ali É... Eu acho que você é muito pequeno 8, 9, 10 Olha, é muito... Não tem suficiente lugar para você lá Não, não é, não é, não é Você é certeza? Só aqui, por lá, não é, não é Ok Ok Vai sentar Senta, senão eu vou ligar para o Pai Noel já Eu estava assistindo o Pai Noel já foi um pouco longe de aqui Sim Sim Eu estava em casa em outra parte de aqui primeiro Aqui Aqui é um complexo com várias coisas, então não tem só o PJs Tem vários metados Eu falei com a minha esposa Por que o aplicativo só para ele se inscreve? Eu não sei Eu não sei Ele é um pouco longe de aqui Sim Alice Eu não sei Eu não sei Um Uber app Talvez aqui não existe Sim Oh, normal, Dollar Tree? Talvez Sim, Dollar Tree É o seu lugar, certo? Sim, eu amo Dollar Tree Eu amo Dollar Tree E tem um monte de coisas de Pai Noel já para você ver Sério? Sim Sim Sim, bem Olha lá Essa música é humilde É a primeira coisa que eu pensei É a primeira coisa Você diz isso? Mãe Mãe, é isso Mãe Sabe quando eu usei essa música uma vez? Ai, meu amor Está escuro, né? Sim Isso é o que eu estava falando quando eu disse que era muito pequeno para ele Ele é tão grande Não, não, não Está bem Quietinho, Elisa Quietinho se comporta, meu amor Mas não torna em mim Está na rua Eu trabalhava na LP E estava o Otávio e o Matias Assim, na sala do Otávio Já no escritório novo, né? Que daí tinha um vidro, assim Os dois conversando Bem pertinho, assim Debruçado em cima da mesa Olá Olha lá Ela falou O que que foi? Aí eu marquei a música Essa música com os dois conversando, assim, debruçadinho, não é mesmo? E ele? Não, eu estava pro lado de fora da sala Mas e ele? Ele não viu Ele não viu Foi só piada pra quem estava pro lado de fora Ah, foi só piada pra quem estava pro lado de fora É O Thomas está lá atrás com a Elisa? Tá Gente, acho que é muito rápido O que aparece aqui E aí não dá pra ver os Mas o Natal está lindo Então, já não dá nem pra ver eu Então eu vou parar o vídeo Oi, gente Bem, eu vou mostrar mais ou menos o que foi O preço foi aquele que eu tinha dito Mais ou menos, né? E deixa eu falar primeiro as coisas que estão no chão Esse aqui é O Laundry lá O, né, o Ai gente, eu esqueço o nome agora em português É aquele negócio pra fazer, pra lavar roupa, tá gente? Esse aqui É o detergente de lavar roupa É... Esse aqui é um negócio bem bacana É um pozinho Que se coloca junto com a roupa Junto com o detergente E ele fica com um cheirinho muito gostoso Um pote desse rende pra caramba Sabe? Então, nossa A última vez que eu peguei um day-assi Na verdade eu não comprei Uma pessoa me deu O pote já estava usado Ela falou assim Ah, prove E tipo, estava pela metade Me durou uns três meses De lavar roupa Então assim Foi muito bacana Então ele dura pra caramba E a roupa fica com um cheirinho muito gostoso Tá? Então eu uso esses dois pra lavar roupa Aí tem Essas cocas Que foi Ah... Menos Um dólar e pouquinho cada uma E daí Comprar de pé que assim Sai mais barato Esse leite que é o galão Né? O galão tem bem mais que um litro Não vou saber quantos litros tem Mas tem bem mais que um litro Acho que é 3.78 litros Tá? São dois que a gente compra Dois normais, né? Whole milk Que é o integral E daí depois eu compro um outro Que eu uso daí os dois Aí papel higiênico De montão E agora vamos pras coisas que tá aqui em cima Então vamos lá Batata Comprei só um pacotinho pequeno De batata Porque é batata orgânica Porque eu vou fazer um purê Essa semana Esse aqui é um rasguinho, tá? Que tem aqui, gente É... Eu vou fazer purê essa semana Então eu comprei um pouco Se eu compro muito Eu não sou de fazer muita batata Aí ela estraga Aí fica velha É... Eu procuro comprar O máximo possível orgânico Sabe? Vocês vão ver aqui Então esse aqui Aí tem esse aqui Garlic Que é alho, né? Orgânico Prontinho Só colocar na pan Esse aqui É um saco enorme de brócolis O orgânico também Vem... Deixa eu ver quanto que vem Ó, um quilo Quase dois quilos De... Brócolis Aí tem esse hambúrguer Que é um dos hambúrgueres Que a gente mais gosta aqui Pronto assim É... Acho que foi 20 dólares Esse aqui É o melhor hambúrguer que tem Então ele é um pouquinho mais caro que os outros Esse aqui é 100% Beef, ó 100% carne Não tem Nada misturado E vem, se eu não me engano 10... Não, 12 Tava olhando quanto que vem Vem 12 Aqui é frango Um negócio... Uma bandeja grande de frango Aqui é... Aqueles pepper Como é que chama? Pimenta? Não, pimentão Pequenininho, mini Eu adoro esse pimentãozinho Porque ele não é picante As crianças gostam bastante Então eu gosto de usar É... Aqui vem 3... Massa de tomate Pote Aí eu comprei sal Do Himalaia Aí aqui é... Mushrooms Que eu quero fazer um... Um estrogonofe Aí eu precisava de cinnamon Orgânico Aqui o... A gente precisava de desodorante Veio num pack 4 Aqui é um snack Que eu gosto de ter snack em casa Para as crianças Sobremesa e tal Vem 12 É uns biscoitinhos com chocolate 399 12 E esse aqui também é um snack É... É tipo uns donutinho De chocolate Esse aqui foi... Acho que 3 dólares 299 Coisa assim O Nescau Nesquik, né? Que a gente compra esse grandão Vem 1,18kg 1,18kg Donut Que os piadas estavam comendo lá Ó... Vocês veem que tem... Que tá faltando Donut pronto Esse donut tava baratinho também 2... Ó... 299 Tá aqui o preço Aí compramos o pão Que precisa pra semana Esse aqui... Todo mundo adora Que é essas rosquinhas Bagels, né? Então a gente compra também Esse aqui é... Framboesa Esses dois potinhos de frambuesa Tava... 4 dólares Se eu não me engano Aí... Amund Milk Que é esse aqui Então eu não compro sempre tudo Do galão De leite normal integral Eu procuro comprar 2 galões pra semana E 2... Half galão, né? É... Que esse aqui vem um pouco menos Vem 1 litro e pouco Cada... E esse aqui é um pacote com 2 Então seria 1 galão aqui Daria inteiro, né? E é o que a gente consome De leite durante a semana Eu misturo e tal Porque eu acho esse aqui mais saudável Ah... Esse aqui é um pacote... Uma caixa grande Com vários pacotes dentro Pra fazer... Biscoito de chocolate chip, sabe? Se eu não me engano vem... Deixa eu ver... Ó... Vem 3, ó... Cadê? 3 pacotinhos de... Pra você fazer, sabe? É bem legal Aí... A gente comprou esse coffee cakes Que é bem gostosinho também Vem 20 cakes com... Que é esses bolinhos com cinnamon Que é... É... Esse negócio aqui, como é que chama? Canela Agora eu vou pro outro lado Carne... Aqui é porco Aqui é carne bife, né? Grande... E aqui embaixo tem carne moída Aí tem a batata frita A gente gosta dessa batatinha frita Que ela é... Ó... Ela é... Traçadinha assim, sabe? Diferentinha, ó... E daí... Compramos esse aqui Porque a gente ainda não tem o... A máquina do... Do waffle, né? Então eu comprei esse waffle pronto Esse é o Holy Wheat Que é... Wet Enfim... Trigo, né? Integral Que é de trigo integral Tá? Vem 40... Waffles Waffles Aí esse aqui é pizza É pra snacks também É... Vem... Seis... Doze Seis pizzas dessa E seis pizzas dessa Tá? Então basicamente Isso aí Algumas coisinhas vão durar a semana Outras coisas vão mais além da semana Então é isso, gente Agora deixa eu tentar fechar isso